Eu vou contar uma história pra vocês, a minha gang Vou contar uma história aqui da batalha do tanque Espero que você já saiba que é verdade Não se engane aqui, não reclame Também não seja como o mar e se encane Porque é um encanador e a dor que viveu aqui foi outra Te conto uma parada, é uma história muito louca E vai saindo agora, de repente coligado Fome a mente, tudo isso, vi eu conto pela boca Foi lá naquele bar e não tenha receio Tu pode conhecer, pode ir para o bar do meio Agora tem um amigo que parou ali dizendo Que a novinha tá bonita, esse vestido e seu recheio Ela gostou direto da cantada Disse que era maneiro um programinha com ele na madrugada A quase namorada, coisa de ocasião Um disse pelo sim, o outro decidiu por não E aí discutiram no portão Já foi dando mó papo, meu amigo, a alegação Pode ser que sim, ou vai dizer que vão Ou vai dizer que vim, ou vai dizendo Tudo faz então E deixa assim, foi resolvido Cada um foi para o lado Mesmo assim foi divertido Meu amigo, minha história vai ser narrado Destino desse meu parceiro, meu chegado E vou dizendo, tá tudo bem relatado Ele pegou o busão pela hora Esvaziado e não lotado Como era quando ele ia pro trabalho Do caralho, sem salário, trabalhando Sabe a foto, o irmão dele ainda é viado E tá no armário Mas pega que voltando para o foco que eu te conto Amigo, quando ele desceu direto lá no ponto Teve um caso da foda Amigo, foi flagrado Os cana tava lá e veja só, foi assaltado Assaltado pela polícia, tá? Diferente se fosse uma milícia Dizia aquele cara que é casado com a Patrícia Mãe da Letícia, que mora na casa da esquina Então, ela viu tudo o que acontecia E chamou a menina pra poder ligar pros caras Mas já tava fora do batalhão E aí, como é que resolve a situação? Não tinha arrego, não tinha medo Só tinha um dedo no gatilho Apontado porque o cara era negro Mó presente de grego E assim não acaba a guerra E diz pra mim, quem tá de fardo ou sem ele é que erra? A sociedade não prospera Mas fala pra mim, meu amigo Como é que pode virar de era Se o pensamento é retrógrado e não Como de um geógrafo avançado Fazendo um mapa onde tá tudo tracejado Bem demonstrado Assim eu termino improvisado Espero que alguma coisa lhes possa ter sido ensinada Tchau